Oi, olá, olá! Esta loja é especializada em fazer vestidos para congressos, mas também vende atacado, varejo, mínimo, poucas peças que a gente vai falar, daqui a pouco eu já vou conversar com ela para ver qual é o mínimo que ela envia no ônibus, mas gente, ela tem muitos modelos para congresso, o ano inteiro ela faz congresso. Eu perguntei para ela, saia e blusa camuflada também para congresso? Ela falou, sim, as mulheres colocam até uma boina, o exército do senhor, olha só, que legal, né? Um conjunto de saia e blusa para congresso, e esse vestido longo então, que maravilhoso! Aí vocês têm que entrar em contato para ver o tempo de antecedência, os tamanhos, com certeza ela faz todos os tamanhos, olha a saia que linda, muitos, muitos modelos aqui no Valtier Popular, tem também os vestidos em suplex digital, como esse rosinha aqui, esse azul, ela tem também, esse aqui é o folhetinho, é a Viva Moda com a Veridiana, todos esses modelinhos, telefone, endereço, no final do vídeo eu vou fazer o percurso para chegar até a loja, para vocês chegarem com facilidade, não se perder, ou entrar em contato e pedir online, o link do WhatsApp vai estar na descrição do vídeo, o link do Instagram vai estar na descrição do vídeo. Bom dia, Veridiana! Bom dia, vamos falar do que primeiramente? E hoje temos novidades, olha a nossa saia, o que a gente está fazendo para congresso, com a nossa camisa camuflada, do PP ao G3, fazemos infantis também, tá? Sobre encomenda para congresso. Sobre encomenda... Nossa saia também fazemos até o G4, tá? Ela é um modelo de novo, ó, 360 graus. 360 graus. Temos várias cores também, tá? Isso é só uma opção que nós temos aqui hoje. E aí, no tamanho normal, ela está quanto? No tamanho normal, do PP ao G3, para congresso sai 45 reais. A saia. A saia, tá? E a blusinha também sai 45 reais, do PP ao G3. Ao G3. Ao G3. Aí, agora a saia tem pequeno acréscimo se for no plus size, né? A saia, do G1 até o G4, tem 10 reais de acréscimo. É. Gente, um pouquinho a mais no plus size, porque vai muito mais tecidos, tá bom? Isso. Agora vamos falar desse vestido. Esse é o lançamento hoje da Tua Moda, um vestido modelado em plus size. Tecido duna. Tecido duna, pode ser feito no duna ou no biscolinho, tá? Três Marias, discreto, do jeito que as meninas gostam, forradinho, com cintinho, elástico na cintura. Esse aqui a gente faz do PP ao G4. Esse é o tom do G4, que está preso aqui atrás, tá? Ah, esse é o G4. E esse é a faixa de preço? Esse aqui sai 85 reais para congresso. 85. E 95 no nosso varejo. 95 no varejo. E 85 para congresso. E o G4, aí tem pequeno acréscimo. Não, esse vai normal. Vai normal, 85. Tá. Agora vem ver essa modelagem nova também da Tua Moda, tá? Olha que lindo. A gente faz ele no tamanho plus e no tamanho G. O G1 que veste do P é o G e o plus veste até o tamanho G3. Também essa saia linda, ó. Lindo duna. Maravilhosa. Aí se for ao congresso, a pessoa escolhe a cor? Isso, aí vocês escolhem a cor, o tecido que preferem. E para pronta entrega aqui, se alguém quiser vir comprar, você tem várias cores? Nós vamos ter duas cores. Não está aqui hoje comigo, vai chegar amanhã. Essa cor e o verde bandeira. E o verde bandeira. E para envio, se não for para congresso, qual é o mínimo de peças que você envia pelo correio? Nós enviamos a partir de quatro peças pelo correio e a partir de oito peças por excursão. Por excursão, tá. Aí tem o Lugos Coluninho aqui também. A botuadinho. Com botões funcionais. Lugos Coluninho, tamanho único esse aqui, tá, gente? A gente não está fazendo ainda para congresso esse modelo. Mas vamos fazer. Ele é 85, Matacara. 85. Olha esse aqui lindo. Esse aqui lindo também, dos coluninhos. Tem o Lasteca aqui atrás. Três Marias. Olha essa manga aqui diferenciada. A manga dos dois está bem diferenciada. Aquela ali é estilo morcego, né? Isso. E essa é um bufante, o 3 quartos. Muito linda. Linda demais. Está bem forrado, vestido perfeito. Também está R$25,00 no atacado. Tá. E o próximo que a gente vai mostrar? O próximo, o Lasteca. Também temos esse. Também é uma opção para congresso. Fazemos ele com a manguia 3 quartos, a manguia normal, muduna, forrado, elastec. Esse sai R$80,00 para congresso, tá? Esse temos no tamanho único e no tamanho extra G. Agora esse? É, esse aqui. Esse é mais simplesinho. Esse aqui está acabando, né? Esse está acabando. É o macacão. Esse vocês entrem em contato se quiser, mas está acabando. Temos esse modelo aqui no pistolinho, botões funcionais, tá? Esse modelo veste GG G1. Ele é forradinho, bem fresquinho, com a manguinha. Com o fante. Esse sai R$80,00 no atacado. Forradinho. Forrado. Temos aqui o nosso conjuntinho, tá? A saia, nós fazemos ela até o tamanho G4. É uma modelagem ampla. Não malha creme. Temos várias cores e estampas. A bolsinha. E essa beleza aqui eu utilizo em descolinho, veste tamanho G1. Está R$35,00, tá? Tem várias cores dela. Escolsinha. E aqui nós temos nossa arara do sucesso. Que é o nosso vestido. Que vende muito. Vende muito. É 2 por 100, mas é uma modelagem... 2 por 100. R$60,00 e R$2,00 e R$100,00. 2 por 100. É. Gente. Então, eles são em descolinho, modelagem ampla e veste até o tamanho G3. E várias cores. Várias cores e estampas, tá? Temos esse listrado que é um sucesso. E visitar nossa página, vai ver a modelo do esticamento ele. E com um descolinho, bem descolinho. Esse daqui que você mostrou, ele vai com cintinho, né? Vou deixar a foto. Tem foto, né? No Instagram? Vou deixar a foto aí do lado. E você tem do longo dele, né? Os longos também. Tá. O longo tá quanto? Tem no liso. E no estampado. R$75,00. Olha, tá vendo? Ele vai com cintinho. Esse daqui, gente, não é amarração, não. É o cintinho, né? É o cintinho que acompanha. É o cintinho. Não é cordãozinho no decote, não. Eu vou deixar a foto aí pra vocês verem. Várias estampas dele. Várias estampas. R$75,00. Olha só. Lindo. Tem foto no Instagram. A Samy vai deixar também. Agora, gente, a gente vai falar desse modelo maravilhoso também, que é muito pedido para congressos, né? Esse é em duna pipoquinha. Olha, veste muito bem. Ali, duna normal, o azul. Fazemos eles no punho até o tamanho G4. Até o G4 tá fazendo. É o mesmo modelo, né? É o mesmo modelo. Mesmo modelo, só que um em duna normal, outro em duna pipoquinha. Faz até o G4. Tá quanto? É 85. Aí, esse duna diamante, ele tem um babado embaixo. Fazemos também até o G4. A manga dele é flare. Ali, manga fofa. E aqui, manga flare, decote V. Ali tem elástico no decote. Esse tem elástico nas costas. E decote V. E também tem um recorte no peito. Deixa eu entrar aqui pra mostrar. Esse é um recorte lindo. Deixa eu ver se dá pra ver. Ó, tá vendo, gente? Tem um recorte. Aí vem o lastex. E o babado. E aí várias cores. Forrado. Esse quanto? Esse aqui também é 85. Também é 85. Agora eu vou falar desse modelo aqui, menina. Esses daí são os clássicos, né? É o suplex digital. 360 graus a saia. Cinto forrado. Olha só. É maravilhoso esse vestido. Ele chegou pra ficar... Ele entrou na moda, foi em 2017. Que ele começou, né? Virou febre. Em 2017. Era super difícil de achar, né? Hoje aqui a Viridiana fabrica... Não é todo mundo que tem, tá? Não é todo mundo que tem. E ele fica lindo no corpo. É um queridinho. Do PPO G4. Do PPO G4. Quanto? Esse que é o Congresso. Sai em 95. 95. Do PPO G4. Do PPO G4. Do PPO G4. Tem quito reais de apressão. Tá. Então, assim, é o preferenciado. A gente tá todo comendo. Maravilhoso. Olha lá, tem cores E agora E esses aí de manga comprida O macacão Lindo também, o macacão Mangalonga Lasteques Esse quanto? Ainda tá usando, né? Mas pra congresso as pessoas vão pedir Acho que mais a manguinha curta, né? A partir de agora Olha que lindo esse Olha o modelinho dele Deixa eu ver Traz ele mais perto aqui pra eu mostrar o modelinho Olha o modelinho dele Ó Lindo Quanto de quadrado, né? Porrado Ele tem esse detalhe Na cintura Esse aqui ele veste um GG, tá vendo? Esse quanto? Esse sai setenta e oito Setenta e oito Olha as blusinhas que ela tem Até o G1 Amarradinha Pega o cabide aqui pra gente mostrar Tá quanto as blusinhas? As blusinhas são trinta e cinco Trinta e cinco Olha que fofas Temos amarradinha Temos amarradinha com gotinha Tem na lisa Trinta e cinco E essa saia? Descolhinho Essa saia em duna tá quanto? Essa saia tá com cinquenta reais Cinquenta reais Tem pink, verde Olha lá a pink Linda essa saia Maravilhosa Tá? Ela tá saindo cinquenta reais Segura aí pra mim chegar aqui de longe e mostrar você Tá muito linda E esses vestidinhos aqui fresquinhos Setenta e cinco reais, né? Setenta e cinco Bem chique Os vestidinhos Aqui tem um conjunto, né? É um conjunto Ele escolheu A saia Saia A saia Ela tem um detalhe Na barra Um pouquinho Ela faz uma voltinha, né? Olha, tem uma caída Super especial Esse conjunto tem pra sair de noventa reais Noventa reais Aqui também tem Uns modelinhos lindos Aqui Esse vestidinho azul marinho Tá quanto? Setenta e cinco Com porradinha, tá? Com cintinho Em duna Em duna G e GG Aí vai ter uma saia Uma saia plissadinha Vamos mostrar a saia Olha que graça Sucesso essa saia Trinta e cinco Trinta e cinco as blusinhas E a saia plissada Esse novo plissado É um plissado diferente Diferente Não marca Não amassa Durável Além do plissado Ele forma um babado Embaixo, né? O plissado Ele estende num babado Isso Muito legal Tá quanto a saia? A saia é quarenta reais Quarenta reais Gente, pra finalizar o vídeo Eu vou mostrar Algumas ofertas De vinte e nove e noventa e nove Só que aí, gente Ela não vai mandar foto Porque são poucas peças Você tem que vir aqui mesmo Ou então você fala Ó, me manda três daqueles vestidinhos Escolhe umas cores bonitas Que ela não tem como Ficar mandando foto Gente, é muito trabalho Por quê? Porque tá quebrada A grade, né? Ele é muito baratinho Mas olha Eu vou deixar do lado aí Uma foto De uma cliente Que veio aqui E vestiu por cima Pra vocês verem A qualidade Tem assim Regatinha Tem vestidinho Com recorte na cintura Tá? Aqui é interessante Você vir aqui Comprar, tá? Porque a Veridiana Não vai conseguir Ficar mandando Pra vocês fotos Tem esses casaquinhos De trinta e nove e noventa e nove Agora Eu vou pro percurso Tá? Vou até já falar tchau A loja é vinte e cinco e vinte e seis Primeiro andar No Valtier Popular Já vou te dar o tchau Tchau, querida E vamos pro percurso Beijos Eu vou fazer o percurso A partir Da escada rolante Aqui do Valtier Popular Por enquanto Só tem uma escada rolante Que é essa daqui Bem no centrinho Aqui Do Valtier Popular Vai inaugurar Uma nova Escada rolante Mas por enquanto Ainda não inaugurou Continua sendo Essa daqui A escada rolante Antiga, né? Por enquanto A única que tem Aqui no Valtier Popular Então você sobe a escada rolante Assim que você sair da escada rolante Você vai ver Essas placas aqui Escrito sanitário Caixa eletrônico Com a seta Indicando a direita Aí você vira Vira nesse corredor A direita E logo ali Uns 10 metros Vai ter a praça de alimentação E aí chegando aqui Na praça de alimentação Tem novas placas Tá vendo? Caixa eletrônico Sanitários Cliente Farmácia Indicando pra virar A direita novamente Então você vira A direita novamente Então é direita Direita Aqui é praça de alimentação A praça de alimentação Vai até lá embaixo Mas a gente vai virar No próximo corredor A direita De novo Então escada rolante Vira a direita Praça de alimentação Vira a direita E vira a direita de novo Porque a praça de alimentação Continua ali Mas a gente vai virar Esse corredor primeiro A direita Viramos Aqui Aí segue reto Gente Mas presta atenção Porque vai ter vários Corredorzinhos Olha Estreitinhos Aqui À esquerda Então Você vai passar por Deixa eu ver Três corredorzinhos Mas você segue reto Que são Corredorzinhos estreitos Aí você vai passar Por um corredor Mais largo Que é esse aqui Mas você continua Seguindo reto Após você passar Pelo corredor largo Aí você entra No primeiro Corredorzinho Estreitinho E a loja Já é esta Aqui na esquina Então Nós viramos ali A direita Tá bom Na praça de alimentação Como eu expliquei direitinho Segue reto Passou o corredor largo Já É no próximo Corredor esquerdo Bem na esquininha Aqui você já vai ver A roupa Aqui exposta Da viva moda Ok Beijos Até o próximo Não tem como se perder E aí E aí E aí E aí